Estamos nós hoje de novo recebendo uma convidada especialíssima para um programa especialíssimo, então, Alcides, digo isso todas as vezes, né, que o programa é especialíssimo e que o programa vai receber um convidado especialíssimo, mas esse... Porque são especiais mesmo. Porque são de fato especiais, mas esse é mais especial porque vai tratar de um tema que a gente nunca falou aqui, o pessoal fica falando que a gente só fala de futebol, só fala de bola, hoje a gente vai mudar um pouquinho a prosa, né, Alcides? Seja bem-vindo, bem-vindo, Boina, como vocês estão nesta noite de novo, Calorenta? Boa noite a todos e todas, boa noite, Luiz. Hoje temos uma grande convidada, uma lutadora em todos os sentidos, né? Então, Débora, é muito bom recebê-la aqui nesse arrinconamento, para que a gente possa conversar um pouco sobre aquilo, sobre um pouquinho, algo daquilo que você tem feito em meio a um milhão de outras coisas que você faz, né? Então, a gente vai conversar sobre talvez 10% da rotina do que a Débora faz, porque os outros 90% não são... não é apenas 90% então numa outra coisa, é mais 5% numa coisa, 5% na outra, 5% na outra, até chegar em 100%. Ou seja, a Débora, ela é quase igual... Luiz, você assistiu Harry Potter? Você é da época do Harry Potter? Eu sou da época do Harry Potter, mas eu não sou muito fã não, rapaz. Eu acho que eu sou 0,1% da população mundial que não curtia muito Harry Potter, não. Assisti os dois primeiros, os dois primeiros do Harry Potter eu assisti, o da Pedra Filosofal e a... Câmera Secreta. E a Câmera Secreta. Os demais nunca me apeteceu, não. Eu estou meio estranho. Você não vai entender a referência que eu vou fazer. Ah, mas as pessoas vão, porque as pessoas são fãs. Ah, eu acho que é na Câmera Secreta que a Hermione usa um... É na Câmera Secreta ou é no... Não, é no Prisioneiro de Arskaban, que é o terceiro. A Hermione usa uma poção para que ela possa assistir todas as aulas simultaneamente. Então é mais ou menos o que a Débora faz. Acho que ela é amiga da Hermione. E aí ela usa dessa poção porque para ela conseguir fazer tudo aquilo que ela faz realmente só com essa poção. Bom, Débora, além de nos contar sobre a poção e sobre sua amizade com a Hermione, se apresente, seja muito bem-vinda. Ela é professora na Unicamp, no PRODECA, né? E ela vai explicar e também é doutoranda na Unicamp e estuda essa temática toda relacionada à infância, à sociologia da infância, à pedagogia do esporte, à pedagogia da rua, à poções, magias e tudo mais. Seja bem-vinda, Débora. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada, Luiz e Alcides, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui conversando com vocês. E a gente nem gosta muito de falar, né? Esse trio aqui. Então, quero ver essa conversa até onde vai se estender. Quem der, se eu tivesse essa poção aí da Hermione, eu até vou tentar conversar com ela para ver se eu consigo aí, que eu gostei dessa ideia de tentar estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas, brincadeiras à parte, ou não, né? Porque a gente gosta muito de brincar. Eu sou a Débora Fabiane, então, sou professora de educação física, formada lá na Unicamp, licenciada, bacharelado lá na FEF Unicamp. Fiz um mestrado sobre orientação do professor Alcides, estudei o jogo, né? Então, o jogo, ele é o meu grande objeto de estudo, a ir estudando o jogo, a infância, pedagogia da rua, pedagogia do jogo, em espaços não formais. E agora, no doutorado, vou estudar os espaços informais também, com textos informais de aprendizagem. Eu também sou professora, então, de crianças e de adultos, né? Dou aula aí para todas as facetas etárias. Trabalho lá com as crianças na educação infantil e na educação não formal, na Unicamp. E trabalho também no curso de bacharelado da Faculdade de Paulínia. Então, atualmente, eu estou aí, nessas são as minhas frentes. Luiz, você acha que é mentira? Algumas das frentes, né? E o Luiz, Débora? Eu vou te falar que você é uma influencer digital. Aspirante a influencer digital. Estou aprendendo muito com o Alcides e com o Luiz, né? Que eles já estão aí há anos luz à minha frente, já. Estão super youtubers. Eu estou caminhando ainda para chegar no nível deles. Mas eu vou chegar lá, nessa desenvoltura toda. Débora, conta para a gente, para a gente iniciar a nossa prosa, como que nasce a sua relação com as lutas, especificamente, já que esse é o nosso tema. Lógico que você vai voltar já umas 100 vezes aqui para falar cada uma das outras coisas que você faz. Mas hoje, nós vamos conversar sobre as lutas. Então, como que as lutas entraram na sua vida e como que você se relaciona enquanto Débora e lutas? Depois a gente conversa sobre pedagogia, sobre professora. Conta um pouco dessa sua relação. As lutas têm um papel muito importante na minha vida. Eu tive o primeiro contato com as lutas na adolescência. Eu sou de Americana, São Paulo. Uma grande cidade, maravilhosa cidade aqui da nossa região. Nós já falamos em outros programas, quando o Kleber veio aqui, que a Americana fica na Grande Paulínia. Acho que é o contrário. Paulínia fica na Grande Americana. Mudou a geopolítica. Para as pessoas poderem entender, se localizar melhor. Dê um Google aí, mudou a geopolítica. E aí, lá na Grande Americana, eu morava em um bairro um pouco mais afastado. Nesse bairro não tinha nenhum espaço, possibilidade de fazer esporte de forma pública e gratuita. E assim que eu mudei de bairro, eu tinha 13, 14 anos, eu mudei de bairro e foi muito engraçado. Foi assim que eu conheci, né? Que eu falo que, muitas vezes, quem tem menos possibilidades financeiras, principalmente, é o esporte que escolhe a pessoa. Então, na verdade, foi a luta que me escolheu. Eu mudei, então, de bairro e estava lá nesse bairro novo e eu escutei uns gritos vindo de um centro. Parecia um centro comunitário, um salão, assim, de festas, parecia, né? E era o centro comunitário da cidade, do bairro ali. Escutei uns gritos e queria entender que gritos eram esses, né? E aí, falei para o meu pai e minha mãe, eu vou ali ver na esquina que gritos são esses, né? O que está acontecendo? Estou vendo o pessoal gritando, parecem crianças gritando. E cheguei lá, os gritos eram os kiais do Karatê. E eu fiquei na porta, lá, observando o que era aquele monte de grito, aquele pessoal gritando e chocando e chutando, tentando entender. E aí, o professor, que eu não sabia que chamava Sensei, na época, ele olhou para mim e perguntou, e aí, quer participar? Fiquei meio assustada, como assim, né? Participar, o que é isso? O que está acontecendo? Ele falou, isso aqui é Karatê, é gratuito, você pode vir participar. Eu falei, mas eu não tenho essa roupa aí. Quero que monto. Não tenho essa roupa diferente. Ele falou, não tem problema. Pode vir com uma roupa aí de ginástica mesmo, que a gente chama de roupa de ginástica, de fazer esporte, fazer exercício. E vamos começar. Voltei para minha casa, falei para o meu pai e minha mãe, ó, quinta-feira eu vou fazer o Karatê lá, aqui naquele lugar, naquele espaço ali perto de casa. E assim eu comecei. Então, foi desse jeito que eu comecei a fazer, a praticar Karatê. Então, eu pratiquei o Karatê de forma gratuita, lá na minha cidade, era oferecido pela prefeitura. E eu pratiquei Karatê com os senseis Paulo Dias e a Isabel Dias, eram um casal, e os dois me davam aulas. E me apaixonei pelo Karatê. Já comecei a participar logo no primeiro ano, participei de competições, competições a nível regional, depois participei de campeonato paulista, campeonato brasileiro também, porque eu tive uma participação em campeonatos brasileiros. E foi assim que as lutas entraram na minha vida. Então, essa foi a minha história. Meu primeiro contato com as lutas aconteceu assim, meio por acaso, e eu acabei me apaixonando e permanecendo. O Débora, e foi Karatê? E é só Karatê? Ou você tem aí uma passagem por outras lutas? Eu pratiquei de forma sistemática somente o Karatê. Mas na faculdade, quando eu entrei na Faculdade de Educação Física, eu bem vivenciando. Eu fiz alguns meses de capoeira também, experimentei outras modalidades nas próprias aulas mesmo, mas de forma sistemática, de competição, somente o Karatê. que é uma das melhores lutas, se não a melhor, do mundo. Não sei se vocês ficaram sabendo que teve um ranqueamento, inclusive, e foi classificado como a melhor do mundo. Não ficamos sabendo. Que pena. A Débora, como o Alcides muito bem apresentou, e ela disse, é uma pedagoga, uma das mais respeitáveis que a gente tem aqui no país, que estuda a sociologia de infância, que estuda a cultura lúdica, mas que está imerso nas lutas. Pedir, se ela puder, explicar as diferenças, ou se existe alguma diferença entre lutas, artes marciais, esportes de combate. É tudo a mesma coisa, só muda o nome. Para a pessoa leiga, para a pessoa que não tem tanto contato com esse tipo de esporte, entender. Quando a gente está falando de lutas, é o mesmo que artes marciais, que esportes de combate. Artes marciais e artes de combate são coisas diferentes. como é que funciona esses Paranauês todos. Vamos explicar, então, hashtag explica agora, para o pessoal, para entender, mas acho que é bem importante mesmo entender esses conceitos, que muitas vezes se confundem, até porque eles são complementares. Eles têm algumas características específicas, mas estão aí super complementares. Então, de maneira geral, quando a gente fala de lutas, a gente está falando da ação de lutar mesmo. Então, por exemplo, se eu propuser aqui para vocês, para a gente fazer a luta do dedão, isso aqui é uma luta. Se a gente for brincar de cabo de guerra, é uma luta. Então, é uma situação de oposição. E aí, lembrando já, aproveitando para referenciar o próprio Alcides Cagliar, o Jeobatista Freire, a luta é, antes de tudo, um jogo. Então, para a gente pensar que é um jogo de... Está vendo? Estou esperta. É um jogo de oposição. Então, as lutas são esses jogos de oposição, nessa situação de oposição. Cabo de guerra, a própria luta do dedão, qualquer situação que eu tiver aqui. Sabe aquelas brincadeiras que o pai e a mãe falavam? Brincadeira de mão, não vai dar certo. Aquelas brincadeiras que os irmãos fazem, os primos fazem em casa, que às vezes a gente não deixa as crianças fazerem, a gente vê as crianças lá no recreio. Então, essas são as lutas. E é claro, quando eu estou pensando ali nessa luta corporal, a luta de Karatê, que no momento que eu estou ali lutando Karatê, que eu estou lutando Judô, isso é a luta. Eu ainda coloco, vou colocar um quarto elemento, vou colocar a luta no singular. luta, que eu consideraria como o fenômeno maior que vai abranger esportes de combate, as artes marciais e as lutas. Então, eu entenderia como esse fenômeno maior que vai abranger. é muito próximo de como a gente fala de jogo e jogos, né? Exatamente. O jogo é o fenômeno maior, os jogos são as manifestações onde o jogo pode se manifestar. Entendo assim. Então, luta, fenômeno maior, fenômeno cultural, especialmente, acho que é importante trazer essa palavra, cultura, que a gente vai ver a hora que for falar de esportes de combate, artes marciais, como está relacionado com a cultura. e dentro desse fenômeno maior tem as lutas, os esportes de combate, as artes marciais. Sendo que dentro das artes marciais, os esportes de combate sempre vai ter as lutas, que é essa parte corporal em si. Se eu for pensar nas artes marciais, o que são as artes marciais? Elas são lutas, são sistemas de defesa, principalmente, de defesa pessoal, de defesa territorial, defesa coletiva. Então, são formas que os diversos grupos sociais ao redor de todo mundo, em diversos contextos, encontraram para se defender. Então, no caso do karatê ou de outras artes marciais, elas foram utilizadas, então, para defender principalmente o território, defesa de território, defesa pessoal, coletiva, dos grupos sociais. Então, eles encontravam formas para se defender. E quando a gente pensa em arte marcial, a arte marcial vai para além da luta corporal em si. Então, a luta corporal é uma das, que a gente pode chamar das atividades, das manifestações das artes marciais. Porque o artista marcial, ele lutava, ele também desenhava, ele pintava, enfim, ele tinha algumas outras, ele fazia muitas atividades para desenvolver autocontrole, autodisciplina, então, algumas características também, alguns valores, alguns significados ali que tinham relação com aquele contexto também. algumas artes marciais, elas foram sendo esportivizadas ao longo do tempo. Então, o Karatê, quando ele foi criado, ele não foi criado para ser um esporte, para ter aquela competição, ele foi criado ali para a defesa territorial, mas ele foi sendo esportivizado. Desculpa, vocês podem falar. Nesse sentido, até eu te interrompi exatamente para que a gente converse antes de chegar na esportivização das lutas. Nessa questão das artes marciais, as artes marciais são mais orientais, elas foram advindas mais do Oriente ou a gente pode pensar que nós temos artes marciais no Ocidente também? Eu não me recordo disso. Nós temos artes marciais tanto no Oriente quanto no Ocidente. Nós temos mais, porque normalmente, quando a gente vai estudar as artes marciais, existe ali um berço muito forte, tanto na Índia quanto na China, os principais locais de manifestação dessas artes marciais, mas nós temos registro porque as artes marciais elas têm relação também tanto com defesa territorial quanto com relação com rituais religiosos e outras questões também. Então, a gente tem também manifestações ocidentais. E nós estamos falando de muito tempo atrás. É isso que é interessante pensar. No momento em que, basicamente, o corpo era a grande arma. A possibilidade de você transformar o seu corpo numa grande arma. Mas, para isso, você precisava ter uma baita de uma preparação. é muito bonito estudar a origem das lutas tanto na Índia quanto na China e depois no Japão, a relação com o budismo, com o funcionismo. É uma imersão, uma necessidade de autoconhecimento para que você possa ser um grande artista marcial. porque aí tem uma preparação por aí mesmo. Então, tem a preparação física, a preparação mental, ou psicológica. Então, o artista marcial tinha que se conhecer muito. Esse autoconhecimento, conhecer o próprio corpo, essa preparação corporal para enfrentar, justamente porque não existiam outras formas de defesa que não fosse com o próprio corpo. Então, aprender técnicas, dominar técnicas corporais, e a gente já entra até em outro conceito das técnicas corporais para utilizar principalmente para a defesa. Então, a defesa acho que é o cerne quando a gente pensa em artes marciais. Mas é interessante pensar que as artes marciais vão para além só da luta. Elas têm outras relações de formas de aperfeiçoamento desse caráter, autoaperfeiçoamento, autocontrole, autoconhecimento, que estão interligados com as questões também de próprio desenvolvimento. Eu acho que a arte marcial também está muito ligada ao autodesenvolvimento da pessoa que pratica, que praticava. É claro que ela vai mudando seu significado ao longo do tempo. Então, quando a mãe, no meu caso, falava vou colocar meu filho no judô ou no karatê para ver se ele se acalma, para ver se ele fica mais disciplinado, para ver se ele toma juízo, tem algum sentido no frigir dos ovos, mesmo que por linhas tortas, pedindo isso que você disse, né, Debora? Sim, porque as lutas elas pressupõem, muitas lutas têm códigos de conduta, algumas até inspiradas lá nos códigos de conduta dos samurais, pensando nas lutas orientais, mas elas sempre têm esses códigos de conduta, o karatê tem os seus princípios, as regras do dojo, que é o dojokun. Então, as lutas têm sempre essa relação que a gente pode chamar e dos, se a gente fosse pensar nos referenciais da pedagogia do esporte, que é o referencial sócio-educativo, né, que é esse pressupor o desenvolvimento do respeito, né, dessa relação aí de alteridade, de empatia, de solidariedade, de cooperação, né, do próprio autocontrole mesmo, eu entender que quando eu vou lutar, eu estou lutando com a outra pessoa e não necessariamente contra, apesar dele ser meu adversário, meu oponente, não é meu inimigo, então, esses são alguns ensinamentos que fazem parte aí de quando a gente vai pensar na pedagogia das lutas e artes marciais, esportes de combate. Mas você estava falando e nós te cortamos, quando as lutas, quando a gente está avançando no tempo e óbvio que nós estamos fazendo um salto enorme no tempo, nós estamos passando alguns séculos, e aí a gente chega e vive um momento de esportivização dessas artes marciais, né. e aí esse processo de esportivização que tem relação com o próprio processo de criação dos esportes mesmo, né, em si. Então, muitos jogos populares foram esportivizados, né, e viraram os esportes coletivos que a gente tem hoje, então, aconteceu a mesma coisa com as artes marciais, muitas artes marciais, elas foram sendo esportivizadas, o que é ser esportivizado? É criarem códigos, regras, inclusive, federações, confederações, né, esses órgãos que vão reger essas lutas, esses esportes, né, que vão virar esportes, então, esse é o processo de esportivização. Então, a partir do momento que essa luta é esportivizada e eu vou competir com outra pessoa, então, vai ter uma regra para competir, né, vai ter um novo formato, um espaço que vai ser sistematizado, a forma de competir, a vestimenta que vai ser utilizada a idumentária, então, isso vai sendo modificado. Então, muitas lutas passaram e artes marciais passaram por esse processo de esportivização, né, então, e aí, inclusive, algumas já fazem parte dos Jogos Olímpicos, né, como o judô é uma das lutas, acho que mais conhecidas, né, dos esportes de combate mais conhecidos, e aí a gente pode chamar de esportes de combate. Então, hoje, se a gente for pensar, hoje nós temos ainda algumas artes marciais, né, que mantém sua essência de arte marcial, não no sentido de defesa territorial ou arte para a guerra, né, porque a gente não, contextualizando para a nossa sociedade contemporânea, a gente não tem mais essa necessidade, mas temos outras necessidades, a própria defesa pessoal, a gente tem lutas que são para defesa pessoal, como Krav Maga, especificamente para defesa pessoal, a gente tem o Aikido, que mantém algumas características aí de não competição, né, de um alto aperfeiçoamento, então, a gente pode falar que são, que mantém características de artes marciais ainda, especialmente pensando no alto aperfeiçoamento, no alto controle, nessa ideia de melhora da própria pessoa que está desenvolvendo aquela luta, então, eu posso ter o Karatê hoje, por exemplo, voltado mais para artes marciais, ou eu posso ter o Karatê competitivo, o Karatê esporte de combate, então, algumas lutas, elas foram esportivizadas, e algumas lutas, elas conseguem manter a sua essência de arte marcial, ou ser um esporte de combate, então, se eu for comparar lá o Karatê, que foi para os Jogos Olímpicos, inclusive, entrou esse ano nos Jogos Olímpicos, e for comparar o Karatê tradicional, é muito diferente, até a própria vestimenta, a forma de luta, né, então, no Karatê esportivo, eu tenho que utilizar alguns adereços, luva, protetor de canela, protetor de pé, protetor bucal, né, e vários protetores, eu tenho a forma, o vestimento específico para isso, então, acho que são as principais diferenças, de como um esporte de combate, ele vai, uma luta, ela vai se esportivizando, até virar um esporte de combate oficial, com regras oficiais, inclusive, até chegar nos Jogos Olímpicos, que aí as regras modificam também, para se adequar a esse novo formato, né, que é esperado. O Tai Chi é uma arte marcial? Sim, se considera uma arte marcial, também. O Kung Fu não entra na lógica de esporte de combate, entra? Sim, o Kung Fu tem a sua vertente esportiva também, que é o sandá, principalmente, que é a luta em si, que é o combate do Kung Fu, e também tem o Kati, que são as apresentações, as formas de ser complexo, tanto de Kati quanto de sandá. Boa, Boa, Débora, até para que as pessoas possam entender, o que que é um Kati, um Kati, como é que como é que Kati, o que que é, o que que são essas lutas ou não lutas dentro do, das artes marciais, dentro dos esportes de combate, dentro das lutas em geral. Perfeito. Então, para vocês entenderem como a luta é complexa, né, a gente fala de, é um fenômeno muito complexo. simplificam as coisas, né. Então, por isso que é, que talvez seja tão, é, para a gente pensar, para a gente ser, como pensar procedimentos pedagógicos para ensinar a luta, até porque se a gente for pensar, quantas lutas existem, né, catalogadas mais de 300 lutas, entre lutas, artes marciais, esportes de combate, né, mais que 300, e aí, cada um com seus significados, aí eu vou pensar, mesmo uma, uma arte marcial, o Karate, ele tem sua vertente esportiva, ele tem sua vertente arte marcial, né, então é muito complexo. E aí, dentro da própria manifestação, desse esporte de combate, dessa arte marcial, também tem algumas características bem específicas. Então, a gente pode classificar em duas, duas grandes manifestações. Então, não necessariamente todas as lutas têm, mas muitas lutas têm, as formas, que são essas apresentações, são sequências de técnicas, né, elas são técnicas arranjadas aí, numa sequência pré-estabelecida, normalmente ligadas às graduações, então, o que que são as graduações, né, então no Karate, eu, existe uma graduação, eu entro com uma faixa branca, depois de tanto tempo eu vou para a faixa amarela, depois de tanto tempo a faixa vermelha, dependendo do estilo, porque também tem os estilos, para ficar mais complexo ainda tem os estilos, né, então dentro do Karate, tem alguns estilos de Karate, o que vai mudar a graduação, vai mudar as formas, mas, enfim, as formas são sequências, sequências de técnicas, sequências pré-estabelecidas, como se fosse uma apresentação, então eu vou apresentar, as sequências de técnicas, e isso já é pré-estabelecido, e os Katas, eles têm nomes, né, no caso do Karate, é o Katá, então tem o Katá da faixa branca, que ele tem um nome específico, a faixa preta tem um outro nome, tem essa sequência, e elas vão ficando mais complexas, né, o Katá da faixa branca, que é a primeira faixa, ele é menos complexo do que o Katá da faixa preta, que é a faixa mais, uma das faixas mais avançadas, então essas são as formas, no Kung Fu também tem as formas, que é o Kati, no Taekwondo tem o Ponsê, né, então algumas outras lutas também tem as formas, outras lutas só tem as lutas em si, o combate, né, então só esse combate dois a dois, aí como o Karate, o Judô, o Taekwondo, o Muay Thai, o UFC, né, o MMA, que a gente conhece mais pelo UFC, que é o evento esportivo, então seriam as formas, apresentação, sequência de movimentos, de técnicas específicas, normalmente ligadas às graduações, e o combate em si, que é a própria luta. Débora, você sabe que a nossa luta, para ficar na luta eterna, é a gente conseguir superar o tecnicismo em todos os momentos, em todos os processos de aprendizagem do jogo. E eu lembro que quando o pessoal das lutas me questionava a respeito de, tudo bem, eles até entendiam que é possível entender o Judô, o Karate, enquanto jogo, então é possível pensar uma metodologia que não seja uma metodologia pautada no movimento, mas sim na construção do entendimento da lógica do jogo de oposição que se estabelece, mas óbvio que isso é uma baita, de uma quebra de paradigma, porque, infelizmente, as pessoas das lutas, das artes marciais, acham que aprender arte marcial é aprender movimento, mas tudo isso vem também muito próximo e arraigado a essa lógica das formas, a essa lógica dos movimentos. E aí eles me questionavam, ah, mas para que eu possa subir de faixa, ganhar uma nova faixa, eu tenho que fazer um Katar, eu tenho que apresentar aí certos movimentos perfeitos para que eu seja, para que eu possa passar por esse processo de avaliação e subir de faixa. Então eu tenho que fazer um treino tecnicista de repetição de movimentos. E aí eles tentavam me pegar, só que não dá, porque eu não concordo com isso. Por quê? E eu não concordo com isso, não é porque eu sou ranzinza, chato e... Não, porque a gente foi lá na raiz para entender. E na raiz, a gente compreende que esses movimentos, eles equivalem a uma forma de treinar contra um lutador imaginário. Então, essas formas, na verdade, são lutas contra esse oponente imaginário. Só que esse oponente imaginário, ele ataca você a partir de uma lógica que é pensado dentro de uma, vamos dizer assim, de uma lógica mais eficiente de ataque. Então, se ele te ataca desse modo, qual seria a ação de defesa mais eficiente para se defender de um ataque X? e aí surge o movimento que no Kung Fu é chamado de Y. Logo, esses movimentos, eles não nasceram por acaso. Esses movimentos nasceram exatamente como forma de defesa de um ataque. Só que eles não são ensinados desse jeito. E é aí que eu entrava num embate, numa luta contra as pessoas que, infelizmente, não entendem de pedagogia. Porque o processo e facilitaria muito o processo de entendimento dos alunos se eles compreendessem o significado original e inicial dessas formas, do porquê elas existem. Não é? Porque quem não entende isso olha para essas formas e vê que é um balé. Parece que é uma apresentação de movimentos aleatórios escolhidos porque eu decidi que essa vai ser a sequência. Mas não é assim. O que você me diz? Eu vou concordar com você, Alcides. Eu penso que acontece normalmente, tradicionalmente, muito isso. O aluno, o atleta, enfim, ele vai aprender o catar, o catio, o ponsê e ele só aprende a sequência, decorar aquela sequência e não entender o porquê aquela aplicação. E todas essas sequências de movimentos elas têm uma aplicação prática. Tem um porquê. Surgiu, surgiu, provavelmente ali, na verdade, surgiu da tática. E aí veio essa técnica para poder enfrentar e depois ela foi sistematizada numa forma organizada, numa sequência organizada. E muitas vezes o atleta ele só repete ou a criança só repete, o adolescente, qualquer faixa etária, só repete aquela sequência sem nem entender o porquê da utilização. Inclusive, no Karatê a gente tem o Bunkai, que é uma forma de aplicação do catar. Então, a gente faz a sequência do catar em grupo, normalmente, em equipe, tem uma forma de competição, inclusive, que é o catar em equipe. Então, a gente apresenta o catar em equipe, finaliza a apresentação do catar, as três pessoas fazendo lá, a sequência de movimentos, elas vão mostrar a aplicação, como que se aplica aqui. Então, como que seria a aplicação daquela sequência de movimentos? Já é uma forma de contextualizar mais, então, eu penso também que o problema não está na repetição da sequência de movimentos, mas sim de não contextualizar, de não fazer com que a pessoa entenda por que ela está fazendo aquilo, qual que é a aplicação prática, dela não entender o porquê que vem uma próxima sequência, por que aquela sequência é daquele jeito, por que vem uma técnica, qual técnica que vem depois, por que que vem depois da anterior, qual a ligação entre elas, e aí, já puxando o barco para a pedagogia, então, quando eu vou trabalhar com as crianças, eu tenho feito isso, primeiro, deixar as crianças experimentarem formas, não é porque existem, existem os catars específicos, ok, eu vou ensinar os catars existentes, mas por que eles não podem criar novos catars? Então, eu acho que a maior dificuldade das lutas é essa relação entre tradição e contemporaneidade, como conseguir juntar isso? A gente não vai desmerecer a tradição, não vai desmerecer tudo que foi construído ao longo de tantos e tantos anos de história das lutas artes marciais e esportes de combate, mas é como trazer isso para uma realidade contemporânea, até para fazer esse atleta, esse aluno, entender o que ele está fazendo, e também isso pode ser utilizado no momento que ele for fazer o combate, para que ele entenda o que ele está fazendo no combate, não seja só um repetidor do que o seu sensei, o seu sifu, o seu mestre está falando para ele fazer. De novo, aquela máxima, da razão de fazer guiando o modo de se fazer. Isso é premissa básica da pedagogia do esporte para o ensino de qualquer uma das modalidades esportivas, quer sejam coletivas, quer sejam individuais. Débora, último ponto, a gente está avançando no tempo aqui, eu sei que o Luiz tem uma pauta para a gente chegar na escola, até a gente tem uma participação de uma... Nosso amigo internauta, nossos amigos e amigas internautas que costumam enviar aqui seus questionamentos. Débora, a gente fala de um movimento de esportivização, o quanto esse movimento de esportivização descaracterizou muitas artes marciais, se perdeu valores, e se transformou algo que tinha até um ponto de sustentação espiritual, filosófico, para simplesmente uma reprodução de movimentos e uma busca pela mais-valia capitalista. Mas isso parece que se acentuou, porque nós estamos vivendo agora um momento de espetacularização, e o MMA é um movimento de espetacularização, porque é simplesmente isso que resume ou que permite a gente entender esse fenômeno do MMA. Como que você entende o MMA, Débora? Eu acho que como a luta sendo esse fenômeno cultural, ela vai ter intrínseca relação com todos esses outros fenômenos da sociedade. Então, ela vai estar relacionada com a violência, com a espetacularização, com questões relacionadas a marketing, a vendas, a gênero, enfim, todas essas questões que perpassam a sociedade, elas vão perpassar a luta também. A luta vai acabar perpassando. Então, nesse momento, nesse processo de esportivização e de espetacularização que muitos jogos foram passando, e muitos esportes estão vivenciando, as lutas também vivenciaram, né? E um dos principais é o UFC, que acho que é o grande evento aí de espetacularização das lutas, e quando a gente pensa em divulgação das lutas, poucas pessoas conhecem as lutas e quando conhecem, conhecem via UFC, que é o que passa inclusive até na TV aberta e tudo mais. Então, acho que é um processo, a gente tem que entender que é uma forma de esporte de combate também, tem as suas regras, tem as suas formas de organização, mas é muito mais voltado para o espetáculo mesmo, essa ideia do espetáculo, de mostrar ali, até dá para, o pessoal associa muitas vezes aos gladiadores ali, de assistir aquela luta e ver quem vai ganhar e quem vai ser o campeão, como que vai funcionar, e o quanto isso movimenta financeiramente também, a gente não tem como negar. vai ser campeão e vai ser campeão e a gente quer ver e as pessoas assistem o espetáculo para, enaltecendo a violência, não enaltecendo a técnica. Quando a gente fala da esportivização, as lutas pelas regras constituídas pelo esporte, elas conseguiam coibir a violência, essa é a lógica do processo civilizatório, só a gente estudar a história do esporte. Essa esportivização vem com essa lógica do processo civilizatório que exatamente procura conter as excitações. Só que agora a gente vê no MMA e por si o MMA daria um programa, então não tem como a gente se aprofundar, mas ele traz à tona a violência, ele traz uma conexão forte das lutas com a violência. E isso chega a ser um problema, se antes o contato corporal já era visto como aquilo que vocês falaram no começo, brincadeira de mão não dá certo, que a mãe ficava nervosa quando se começava com as brincadeiras de lutinha, brincadeira de mão, o contato corporal por si já afastava muitas dessas lutas da escola. Agora com o MMA parece que ainda se criou uma resistência maior das lutas dentro da escola por conta dessa relação com a violência. Como que você vê isso hoje? Eu penso na verdade que tem dois movimentos que até pode parecer um pouco ambíguo aqui, um pouco contraditório na verdade. Algumas, pensando em termos das próprias crianças, algumas crianças se interessarem por querer praticar a luta a partir do momento que vê o UFC, eu me lembro que inclusive quando o Anderson Silva ganhou, as crianças chegaram com o bonequinho do Anderson Silva na escola, que eu nunca tinha visto isso, uma criança com o boneco de um lutador, era uma coisa mais, estava muito mais associada com super-heróis, e não com alguém real, assim, então as crianças chegaram lá com o bonequinho do Anderson Silva, mas algumas crianças também já têm muito receio, pensando no termo da própria criança, o receio porque ela já associa com aquela imagem que é a imagem que é veiculada ali na TV aberta, que ela tem mais contato, e pensando em termos das famílias também, muitas já vão associar, vão ter essa imagem, essa imagem que virá do que é luta, do que é esporte de combate, do que é arte marcial, então vai vir primeiro essa imagem e já também vai ter associação direta com a violência, então a luta já tem uma associação com a violência, muitas pessoas quando pensam em luta já confundem com briga, achando que luta é briga e já tem diretamente associação, e aí quando a gente tem um evento desse que tem esse tipo de espetacularização e essa, apesar de ter regras, a gente sabe que tem, que existem as regras, que existem formas de competição, mas vai muito ao contrário do que se pressupõe à luta, as artes marciais e muitos esportes de combate, justamente a fala que o Ossid teve anteriormente. Sabe quem apareceu de novo, Alcides? Dona Cida, amiga de Elvio Tamoio, a fé de Elvio Tamoio, Arco da Velha, não sei se Arco da Velha fica na Grande Paulina ou na Grande Americana, mas fato é que a Dona Cida aqui costuma enviar cartas para a gente, e a gente aqui selecionou um pequeno trecho desse questionamento, dessa inquietação da nossa gloriosa Dona Cida, que diz o seguinte, Débora, ela foi professora por 30 anos e esse tipo de coisa na educação física é vulgar, briga não é esporte, não é coisa de cavalheiros e muito menos é feito para moças de família. Ô louco! Foi isso o que a Dona Cida escreveu. Dona Cida é sempre bastante direta, né? O que você responde para a nossa Dona Cida? Um abraço, viu Dona Cida, para toda a Arco da Velha. Eu acho, inclusive, que eu devo conhecer a Dona Cida, viu? Acho que deve, pode ser que tenha outras Dona Cidas por aí, porque essa fala da Dona Cida já escutei aí. É familiar, né? É familiar, é, já escutei algumas vezes. Imagina, uma menina lutando Karatê, né? Então, já ouvi algumas coisas assim, sendo professora de luta na faculdade, dando aula de luta para as crianças, né? Então, já ouvi algumas coisas com a Dona Cida. Então, primeiro, grande abraço aí para a Dona Cida, muito obrigada por mandar essa carta, porque a gente sempre gosta, né? De ouvir opiniões diferentes aí, então, vamos lá. Então, Dona Cida, muitas pessoas concordam com a senhora, né? De que luta é briga, que não deve ter na educação física. Imagina meninas lutando, o que que é isso? Que coisa horrível e absurda. Então, na verdade, Dona Cida, a gente tem conseguido desenvolver as lutas na escola, sim, e tem conseguido mudar muitas pessoas que pensavam como a senhora, inclusive, né? As próprias crianças que têm praticado, elas vão conversando com a família, vão mostrando como que a gente pode fazer uma luta diferente do que a senhora tem como concepção de luta, porque também a gente, né? Não tem como culpar a Dona Cida, porque pode ser que ela imagine o que é luta, o que ela vê, né? De luta, o que ela viu na televisão, o que ela já viu o pessoal aí falando o que é luta, e ela pode achar que luta é só isso. Então, resgatando o que a gente começou, falando lá, a luta é um fenômeno cultural, antes de tudo, muito rico, tanto em termos gestuais, né? Pensando aí nas formas, no combate, em muitas técnicas, então, muitos movimentos fantásticos que a gente só vê lá nas lutas, artes marciais, esportes de combate, mas também essa relação aí dos referenciais histórico-culturais, então, a relação com os próprios países de origem, com os seus contextos, por que que determinada luta usa uma vestimenta como o dogui, o judogi, né? Ou o karatê-gi, ou o kimono, que é mais popularmente conhecido, e outras lutas não usam nenhuma vestimenta assim, só utilizam um calção, né? Por que 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 determinada luta usa a arma e a outra não usa? Então, isso tudo tem relação com o contexto no qual ela foi criada. Por que que aquela luta foi criada? Tem luta lá que foi criada pelos cavaleiros, então, eles usam uma espada para lutar, outros não. E eu não sei, nem se a dona Cida sabe, mas indígenas também lutam, Tem muitas lutas indígenas, inclusive brasileiras, né? Que muitas pessoas não conhecem, nós temos muitas lutas brasileiras, capoeira, uca-uka, o jiu-jitsu brasileiro, né? E algumas outras lutas são fantásticas. Além disso, tem a relação que a gente falou das questões sócio-educativas, então, as lutas elas pressupõem o respeito, o autocontrole, o auto-aperfeiçoamento, a melhoria do caráter, essa relação com o corpo do outro, como lidar com o meu corpo e com o corpo do outro, né? E como a gente pode trabalhar tudo isso na escola. e a partir de entender, né? Esse fenômeno maior das lutas, a gente consegue desenvolver na escola quebrando essas associações que normalmente são feitas da luta com a briga, da luta com a violência. Então, a primeira coisa que as crianças aprendem lá na escola é que luta não é briga. Quando a gente fala de luta, de esporte de combate, de arte marcial, existe um local para fazer, existem regras para serem cumpridas, e existe todo esse conhecimento que faz parte aí da luta que nós vamos nos apropriar ali e conhecer na escola de uma outra forma. E quando a dona Cida fala que meninas, moças de família aí não podem lutar, a gente escuta muito isso ainda. Acreditem, né? 2021 e algumas pessoas ainda se equivocam achando que o corpo feminino não foi feito para lutar, que pode prejudicar as meninas, enfim. nós temos aí muitos estudos inclusive que mostram que as mulheres elas podem sim, as meninas podem sim lutar, que não vai ter esse prejuízo para o corpo delas, isso já ficou para trás, mas as meninas também estão começando a lutar, começando não, muitas meninas já lutam há bastante tempo, mas as meninas estão vendo essa representatividade, vendo outras meninas lutarem, outras mulheres lutarem, entendendo que elas também podem lutar. Então, meninos, meninas, todos podem lutar aí na escola e a gente conseguir inclusive, trazendo até o UFC, problematizar o UFC na escola, conversar com as crianças sobre o UFC, o que é o UFC, o que é o MMA, qual a relação que a gente estabelece do UFC com as lutas, com os esportes de combate, com as artes marciais, ele está, aqueles valores que a gente fala das lutas estão presentes, não estão presentes, então muitas coisas a gente pode discutir a partir disso. então, quando a gente pensar em lutas, especialmente na escola, especialmente nas aulas de educação física, a gente vai muito além só dessa luta corporal, então acho que é mais legal, dona Cida, a senhora entender que dá para a gente trabalhar lutas de diversas maneiras, para que as crianças e as famílias também compreendam que a luta vai muito além do que a gente entende pelo combate e que luta não é briga. Que aula, hein, dona Cida? Dona Cida que usava o caminho suave, ela não entende o que é realmente o caminho suave, não é, Débora? Exatamente, ela não entende que o judô é o caminho suave, que inclusive foi criado com finalidades educacionais, educativas, lá pelo Jigoro Kano, que sistematizou, pensou em graduações, pensou... E, se a gente pensar, o judô é uma das lutas mais inseridas na escola. Inclusive, pensando aí, especialmente em contraturno, o judô que mais tem se desenvolvido nas escolas. Que maravilha! Nossa, nós teremos muita coisa para conversar ainda, principalmente poderíamos falar das metodologias, do agrupamento de ensino das lutas, por lutas de contato contínuo, contato mediado, contato intermitente, de tudo isso que pode enriquecer muito todo esse processo de aprendizagem e formação humana que acontece por meio das lutas, enquanto um conteúdo da educação física, né, Débora? É um... é como se a gente pensasse se a educação física tem como conteúdo o esporte, a dança, a ginástica, as lutas, o cuidado com o próprio corpo, ou eu gosto de chamar eu e o professor João Batista, a partir do livro Educação como Prática Corporal, que os conteúdos são jogo e exercício, né, e enquanto jogo todas essas manifestações estão presentes, a luta é um conteúdo, então ela precisa ser ensinada nas aulas de educação física em todas as escolas, é como se a gente pegasse matemática e escolhesse a conta de potência é muito agressiva, então vamos tirar, né, não vamos ensinar a conta de potência, não dá para fazer isso, ou seja, ensinar a aula de educação física pressupõe também ensinar a luta nessa perspectiva que a Débora tão bem falou e que espero que a Dona Cida comece a rever os seus conceitos, você acha que ela muda, Luiz Felipe? Olha, ela tem oportunidades, Dona Cida, crie um Instagram, vê aí o Instagram, arroba Dé Fabiane, tem muito conteúdo legal sendo postado lá todo dia, é importante que a gente dialogue com a Dona Cida para que ela entenda e a gente possa desconstruir alguns pensamentos que são comuns, às vezes a Dona Cida não teve a oportunidade de mesmo tendo 30 anos de escola e ter esse contato, mesmo tão próximo a não ter realmente contato com o significado da luta, o que é a luta, desconstruir preconceitos, quebrar paradigmas é uma... E você muito bem disse, é muito pouco tempo para a gente abordar todos os conteúdos, tudo o que a Débora disse, acho que a presença dela aqui, mais uma vez, em algum outro momento, é necessária para que a gente explore muitos assuntos que ficaram à margem aqui, mas que precisam ser debatidos, devidamente debatidos, para a galera que se interessa pelas lutas, pelos esportes de combate, pelas artes marciais, mas pelo esporte, pela atividade física, pela educação física e pela educação física escolar. É isso? É isso. Débora, muito obrigado pela sua participação. Aproveite para divulgar, porque o Luiz deixou muito claro, essa conversa pode continuar por outros canais, já que a Débora é uma influência e está em todas as formas de interação pelas mídias sociais. Então, Débora, divulgue o seu canal para que possa aumentar em muito os seus seguidores. Primeiro, agradecer novamente o professor Alcides e o professor Luiz por essa conversa que eu gosto bastante, particularmente, gosto muito de falar sobre as lutas e podemos ter outras conversas, mas convido todos vocês a continuarem, então, esse debate sobre a pedagogia das lutas, principalmente no contexto escolar, lá no meu Instagram, no arroba dhfabiane, dhfabiane, e vamos conversar também, tem alguns artigos publicados e a gente vai conversando, principalmente trocando, gosto muito de trocar experiências com outros professores que estão também vivenciando esse processo, especialmente na escola, que a gente sabe que ainda é um desafio muito grande, que seria as lutas na escola, mas como o próprio professor Alcides falou, as lutas, os esportes marciais, as artes de combate são um fenômeno da cultura corporal, portanto, um dos conteúdos da educação física, desde a educação infantil até o ensino médio, o ensino superior, enfim, fazendo parte dos nossos conteúdos. Então, muito obrigada novamente a todos. Valeu, Débora, obrigado, boa noite a todos e todas. Se cuidem. É isso aí, pessoal, a gente fica por aqui, foi uma aula, obrigado, Débora, obrigado, Alcides, obrigado, Boina do Alcides, obrigado, Biblioteca do Alcides, por mais esse encontro magnífico, especial, especialíssimo como a gente tinha ditado. Obrigado.